Antes de começar o vídeo eu queria avisar aqui que neste momento que o vídeo está saindo eu estou em live lá na Twitch jogando mais Pokémon Let's Go então clica no link na descrição ou baixa o aplicativo da Twitch no celular e procura lá o canal Vini AXD, exatamente assim né só Vini e as três letras A, X e D porque como vocês perceberam aí, esses vídeos de Let's Go estão sendo retirados dessas lives então se você não quiser perder a gameplay completa, dá uma passada lá bom, vamos para o ginásio então eu estou com o Bassaora na frente, eu quero ver se ele consegue peitar aqui ou se eu vou ter que usar o Eevee mesmo apelão olha lá, bonitão o ginásio é bem diferente de como ele era antes beleza você tem que ter um Pokémon nível 15 pelo menos, para poder entrar no ginásio ok, eu tenho aqui ó, o Clovis nível 17 ele está bem fortinho já obrigado por deixar eu entrar eu tinha até esquecido que tinha essa coisa aí de precisava ter algum requisito para entrar no ginásio, nem lembrava ainda bem que era um negócio fácil que deu para fazer de boa tá, vamos ver se o Bulbasauro consegue tancar ou se ele vai tomar um pau que provavelmente vai acontecer ok, nível 13 contra nível 16 vamos tomar um pau mesmo, mas beleza opa, José Francisco, obrigado pelo follow aí sim mano, o pessoal está entrando aí vamos ver se se a gente consegue derrotar aqui esse maluco essa maluca não, essa maluca mas o negócio está complicado aí tem PEC, não ai caraca deu para derrotar o Goldin eu me impressiono como o Zine de Minha Net não roda nem fudendo live na Twitch para assistir ah, bora, que triste caraca, eu tomei porrada ali mano o Bulbasauro não é mano, eu vou apelar eu não estou nem aí eu vou apelar o Bulbasauro, foi um prazer tentar te usar mas eu vou ter que usar o Clovis reduz essa qualidade aí é mano, eu vou ter que botar em em 300 tapetes para assistir porque no 720 não roda então bora lá agora o Clovis vai derrotar essa mina aqui num golpe só e vamos passar rápido aqui do ginásio bora lá vai ser fácil essa aqui vai ser de boa eu vou apertar um botão e esse bicho vai morrer ok, ele é mais rápido ele zoa esse charge ok, é mas tome isso aí tá, tchau, obrigado é easy, easy demais eu tomei a Violet e agora e agora é a Mística ah não, tem mais uma droga ok ok, não estava preparado para ter mais uma mas nada que o Eevee não consiga resolver num golpe só não é mesmo? agora tem um um Seel olha, pode os caras estão só usando as prioridades aqui caraca se não fossem fracos porque prioridade eles têm para atacar primeiro o Crayed Wave o Crayed Wave é muito estranho eu acho estranho assim ai meu Deus eu não consegui me acostumar ainda não tá, beleza a Mística aí e agora é a batalha é a batalha eu acho que mano dois Buzz e Buzz ali que eu mandar vai derrotar certeza GG mano SaiDuck você já está você está ferrado meu parceiro vai cair numa só fica vendo é muito forte mano o Eevee ele é quebrado ele é quebrado demais olha aí não matou mas ele vai deixar paralisado deixou paralisado por quê? porque ele tem 100% de chance porque é totalmente ridículo vou até finalizar no Redbutt aqui só para zoar e já era precisa do o Eevee diz você sabe me vai aguentar? não vai mano você acha? não vai Easy Day Easy Life bora lá só se liga só se liga caraca tem Scout? caraca impressionado impressionado resistente resistente mas agora vai tomar esse paralisado e vai fazer o que? não vai fazer nada vai fazer mais nada coitado sai o Eevee vai matar o Eevee vai morrer infelizmente ele ainda aguenta beleza GG o jogo é bonito mesmo mas de fato o jogo é bem bonito aí esse Eevee é quebrado e olha que eu estava dois Eevees abaixo ainda se eu tivesse no nível 19 tinha sido dois Eevees só para matar o Storm mas beleza estamos aí ainda quase perdi o Eevee pelo menos é uma compensada aí no nível pelo menos quer perder poison powder? vamos colocar aí no lugar do Girl a gente vai entrar poison powder vai prender todos os powder né mano eu não quero sleep não vou ficar só com o poison ah não 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 sai daqui não ô caramba isso aí boa pedi nível 17 quer prender o roost caramba tchau tackle beleza pedi prender o roost espirão nível 14 todo mundo upando aí né ekans nível 12 quer perder bite tchau lear só os pokémon upando não pararam mais começaram a upar e não pararam mais e beleza miste derrotada conseguimos aí nosso segundo insígnia e qual que vai ser o TM scald opa nossa senhora caramba impressionado tchau 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 Amém.